Finalizando as atividades em Araputanga, sede da última edição do programa Assembleia Itinerante em Ação no ano de 2017, a Assembleia Legislativa entregou 90 moções de aplausos a personalidades que se dedicam a diversas atividades na região. A exemplo do senhor Shigimito Kato, um dos fundadores do município. Eu estou aqui desde 1962. Eu vim de Barretos, São Paulo. Naquele tempo, a gleba paixão é que tudo mata. Então tem uma extração de madeira do mogno e entramos aqui, meu pai, com uma serraria para a subtração da madeira do mogno, portar pranchas de madeira, madeira de exportação. Esse foi o objetivo de planejamento do velho meu pai. Aos 75 anos, a dona de casa, Maria Conceição, de Mirassol do Oeste, não esconde a emoção ao ser lembrada pelo trabalho junto às primeiras cooperativas da região. Eu me sinto assim, uma pessoa útil, porque quer dizer que reconheceu o meu serviço. Prefeito de Curvilândia, Sidney Custódio, está no Mato Grosso há 37 anos. Neste tempo, se dedicou à pecuária e atividade pública. Para o empreendedor rural, que se tornou gestor público, a homenagem é um reconhecimento ao trabalho prestado. Eu estou há 37 anos aqui, reconstituí minha família aqui, vim solteiro para cá trabalhar e consegui o que eu mais sonhava. Não era ser político, não era ser produtor rural, dono de uma propriedade. E hoje eu tive essa grata satisfação e fui, ainda como a gente gosta de estar militando e fazendo o social, a gente foi eleito prefeito de Curvilândia. Já o senhor Luiz Antônio de Lima se dedica ao trabalho social na cidade de São José dos Quatro Marcos. Há mais de uma década é responsável por uma instituição que dá amparo ao idoso. O senhor Luiz Antônio diz que a homenagem vale muito pelo trabalho de amor e cuidado com o próximo. Eu cuido do Lar Santa Rita, que é um lar para idoso, já há 14 anos e recebemos idosos de toda a região. Então, a gente está ligado com toda a região. No discurso de encerramento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, Botelho reconheceu cada cidadão que se dedica ao trabalho, com fé e esperança nas cidades do interior do Estado, em especial os colonizadores. Botelho destacou o empenho da Assembleia em estar mais próxima do cidadão, ouvindo e debatendo projetos para o futuro das 12 regiões visitadas com o programa Assembleia Itinerante. É com muita honra e muita satisfação que nós estamos encerrando esse evento aqui, onde nós tivemos um longo dia com a população, mas de muita alegria, onde nós fizemos atendimento médico, onde tivemos entretenimentos, onde tivemos tratamento de beleza, palestras, reunião com os líderes da comunidade de toda a região. Essa homenagem de encerramento agora à noite, para essas pessoas que realmente fazem a diferença na região, pessoas que trabalharam, pessoas que são reconhecidas pela sociedade.